Vou contar a história que eu tava contando pra eles aqui no camarim aqui. Uma história de um dia... Pode devagar, que você não tá narrando um jogo na rádio, não. Mas você já conversou com o nordestino sem ser nordestino? Nunca! O que eu ouço é isso. Vocês ouvem assim... Eu estava conversando com vocês... Mas o que a gente ouve é... Eu tava conversando com vocês? Aí aconteceu o negócio? É isso. É o teu corpo de razão. Marrom... Olha, essa foi a primeira vez que um convidado vem aqui e ele tinha razão. Ele tá certo.